O Saber Direito desta semana é sobre concurso público, apresenta o princípio da meritocracia e correlatos, legislação sobre concurso, orientações das Cortes Nacionais, jurisprudências do STF e do STJ e transposição de servidores. As aulas com o professor Sérgio Camargo. Olá, eu sou o professor Sérgio Camargo, advogado especialista em concurso público e estamos no Saber Direito. Vamos continuar tratando hoje na quarta aula sobre questões relevantes em concurso público e vamos chegar ao ápice na aula seguinte, no nosso último encontro, sobre o fenômeno da transposição. A gente viu nos últimos encontros que o concurso público vem sendo muito mais do que uma mera forma de você escolher recurso humano. O concurso público é, na verdade, uma política pública de empregabilidade, uma forma encontrada pelo constituinte originário de 1987 para materializar o princípio da igualdade pela solidariedade e alcançando-se a dignidade da pessoa humana e usando o concurso público desta maneira para que nós nos tornemos cada vez mais próximos de um Estado democrático de direito. Razão pela qual a Constituição Federal de 1988, diferentemente das cartas constitucionais que nos antecederam, vincularam as administrações públicas brasileiras a realizar o concurso público como um mecanismo de diminuir as desigualdades acentuadas que a sociedade brasileira viveu nos últimos séculos. Vamos, então, hoje, tratar da questão envolvendo a jurisprudência das Cortes Nacionais, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Vamos perceber um grande avanço na jurisprudência destas Cortes e que, de certa maneira, está suprindo uma certa omissão do órgão legislativo, não só o nacional, mas das diversas entidades políticas que, não obstante os praticamente 30 anos de Constituição Federal de 1988, ainda não tivemos a oportunidade de ter definitivamente publicado nos organismos de publicidade oficiais o chamado Estatuto do Concurso Público, que seria a regra geral que permitiria candidatos, administrações públicas, abalizarem mais o procedimento do concurso público. Vamos, então, agora, passar à pergunta de um colega na rua sobre a temática. Eu gostaria de saber, após quase 30 anos da atual Constituição Federal sem o Estatuto do Concurso, como candidatos exercem seus direitos? A pergunta da colega é de extrema relevância. Se nós já adiantamos nos nossos primeiros encontros que o concurso não é mais uma mera ferramenta de recurso humano, mas realmente uma maneira, uma política pública para materializar o princípio da igualdade e implementando a dignidade da pessoa humana, materializar o Estado Democrático de Direito, como estamos, então, hoje, mais de 20 anos da Carta Constitucional, exercendo direitos neste procedimento de meritocracia para a acessibilidade pública? Infelizmente, sem a lei específica e com poucas normatizações acerca de concurso público que realmente orientem bancas examinadoras, nos resta, então, a orientação das cortes brasileiras. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não têm se furtado em atender as expectativas do cidadão brasileiro e têm tentado, com força bastante profícua, delinear qual é o limite do poder discricionário exercido pelas administrações públicas e qual é a baliza que o princípio da legalidade deve impor no momento de observar as regras e o procedimento para o concurso público. Estamos agora na análise da verbatização da súmula comum do Superior Tribunal de Justiça, da súmula comum do Supremo Tribunal Federal e também a verbatização da súmula especial ou vinculante da Suprema Corte Brasileira. Se nós analisarmos, primeiramente, os verbetes da súmula comum do Supremo Tribunal Federal, já identificamos o verbete de número 14 de sua súmula comum, que data de 13 de dezembro de 1963. Alerto aos colegas que nos assistem que essa verbatização, ela ocorre em momento que antecede a atual Carta Constitucional. Na verdade, antecede até a anterior Constituição Federal de 1967. Isso já é uma diretriz bastante importante para que nós compreendamos a importância da meritocracia para a acessibilidade pública, a importância que o concurso público vem tomando e vem tendo ao longo das décadas passadas. Informa o verbete 14 da súmula comum do Supremo Tribunal Federal. Não é admissível por ato administrativo restringir em razão de idade inscrição em concurso para cargo público. Ora, muitas vezes observamos que o edital, que como falamos nas aulas 3 e 4, ele é a norma que orienta o procedimento do concurso público. Ali está todo o regramento que vincula a administração e administrado concursando, que após a publicação da última errata daquele edital, a administração pública está esvaziada de seu poder discricionário, não mais podendo alterar as regras do edital. Essa previsão, em 1963, que a idade ou qualquer forma de restringir interesse ou direito do administrado só seria admissível por lei. Ora, é claro que o princípio da igualdade, que é o princípio basilar para o concurso público, através dos seus subprincípios em pessoalidade e isonomia, sustentáculos da meritocracia para a acessibilidade pública, ela entende que somos iguais perante a lei. Mas o Supremo, a longa data, já entendeu que a isonomia que trata da igualdade material é o tratamento igual àqueles que se encontram na mesma relação jurídica e desigual àqueles que se encontram em relações jurídicas distintas. É legítimo, então, a administração impor limites, limites aos interesses ou direitos dos indivíduos? É possível. É claro que esta imposição limitadora de interesses ou direitos não é absoluta. Ela tem que ser motivada, como alertamos em aula passada, com previsão expressa na lei, por exemplo, na 9784 de 99, que é a lei do processo administrativo federal, que no artigo 50, inciso 1º, identifica que todo o ato administrativo deva ser motivado. Então, observemos uma administração pública, uma guarda municipal de uma municipalidade que pretenda realizar o seu concurso para a guarda municipal e ela apoie no seu edital que a altura mínima para o gênero masculino seja 1,70m. Seria legítimo impor a regra limitadora de 1,70m? Temos de analisar sob ambos os enfoques. No primeiro momento, se houver previsão na lei, se a lei identificar que para a atividade funcional de guarda municipal é relevante uma estatura mínima, você consegue observar o nexo de causa e efeito. Quer dizer, a limitação, ela pretende o efeito da guarda da segurança pública. Em tese, estaria legítimo. Mas, infelizmente, o que vemos observando é que, em várias situações, o que a administração faz é impor a limitação no edital. Ainda que haja o jargão popular de que o edital é a lei do concurso, tivemos a oportunidade nos nossos encontros anteriores de tratar de que lei o edital não é. Porque, diante da Constituição Federal, no seu artigo 59, que trata do processo legislativo, não há qualquer menção a editais, quer seja para procedimento licitatório da Lei 8666, quer seja para acessibilidade pública do que seria identificado como Estatuto do Concurso Público. Então, para que haja esta limitação, eu demando a previsão na lei. Até porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão, em virtude da lei. Edital não é lei, ele é norma, decreto, portaria. Então, não pode restringir ou inibir o interesse ou o direito do administrado. Então, desta maneira, preocupado com esta situação, o Supremo Tribunal Federal, em 1963, editou em sua súmula comum a vedação para que mero ato administrativo, portaria, decreto, pudesse impor a limitação de idade. Dessa maneira, a gente percebe que já, há mais de quatro décadas atrás, a Suprema Corte Brasileira já estava atenta à questão da acessibilidade pública. E, reitere-se, sem ainda haver a vinculação que a Carta Constitucional, no artigo 37, inciso 2, fez identificar que agora o concurso é vinculado. As administrações devem, não está mais no seu ambiente discricionário. Elas têm que realizar concurso público para preencher cargos, empregos e funções públicas. Continuando, então, na análise da viabatização da súmula comum do Supremo, logo em seguida, trataremos da súmula de número 15, esta de extrema relevância, não obstante datar também do dia 13 de dezembro de 1963, quer dizer, já há bastante tempo que o Supremo se preocupava que, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observança da classificação. Esse viés, que tratamos rapidamente em outra aula, era muito comum quando a administração realizava um concurso, emitiu o ato administrativo de homologação, que é um ato administrativo de controle externo, em que ela informa que anuiu com as regras previstas no edital, com o embasamento que a lei lhe propiciou, sendo, então, daquele momento em diante, contado a validade do concurso público, prevista no artigo 37, inciso 3º, de dois anos, renovável ou não por igual período. Acontece que, nesse momento, é publicada em Diário Oficial a lista classificatória. O que pretendeu o verbete 15 da Súmula Comum do Supremo? Evitar situações em que a administração não tivesse chamado o primeiro ou o segundo colocado e já chamasse o terceiro colocado. Por quê? Qual a razão? Porque o terceiro colocado é filho do rei? Nós estamos diante de uma tentativa de implementação de um Estado democrático de direito e não há democracia de direito que resista a favores reis. Então, consciente a isso, o Supremo entendeu que a expectativa de direito do candidato aprovado agora transmuta-se em direito, quando a ordem classificatória fosse inobservada. Acontece que isso era um pensamento de 1963. Estamos aqui no século XXI. A inventividade humana supera, muitas vezes, até a capacidade do direito em prever estas situações. E, hoje em dia, os fenômenos de pretensão já não se dão mais dessa maneira. Hoje em dia, eles passaram a ocorrer por novos concursos iniciados ainda na validade de um concurso anterior. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça identificaram que seria legítimo a administração pública prever novo certame ainda a validade de um primeiro com candidatos aprovados, mesmo que no cadastro de reserva. O que a administração não poderia fazer? O que ela não pode fazer é chamar as pessoas do segundo concurso, estando o primeiro ainda na validade, com pessoas a serem chamadas, mesmo, reitero, que para o cadastro de reserva. E, dessa maneira, a administração pública fica obstada de preterir os candidatos do primeiro concurso que tinham, naquele momento, mera expectativa de direito, mas que, com a preterição do chamamento ou a nomeação dos candidatos do segundo concurso, passam a ter direito subjetivo personalíssimo à nomeação e posse. Só que já avançamos. Hoje em dia, e a moderna situação fática administrativa vem observando um desequilíbrio entre a meritocracia do concurso público como um viés da dignidade da pessoa humana com o fenômeno das terceirizações. Ambos elementos são legítimos. Há previsão para terceirizar, vinda lá do direito privado do trabalho. Acontece que a administração pública, vinculada a um sistema público de direito, ela deve observar a meritocracia do concurso público. E, nesse tocante, o que deve prevalecer? A possibilidade de terceirizar ou a realização de concurso? Porque vemos observando, nas últimas décadas, que administrações públicas, principalmente indiretas de direito privado com fim lucrativo, as chamadas estatais, vêm mantendo uma força laboral terceirizada em detrimento de pessoas aprovadas em concurso público, ignorando os artigos 170 a 173 da Carta Constitucional, que determinam que as estatais vão atender a sua função social. Então, nesse tocante, atualmente, vêm sendo observadas preterições, não mais pela ordem classificatória, não mais por novo certame na validade de um anterior, mas porque, durante a validade do concurso público, a administração mantém contratações terceirizadas para as mesmas funções das quais realizou o concurso, reinicia estas contratações ou mantém novos contratados. Quer dizer, qual é o dever da administração? Preencher as vagas por terceirizados em seu interesse na atividade empresarial que está à frente ou observar o ditame social da primeira dimensão dos direitos fundamentais à igualdade que necessita gravemente reequilibrar a cidadania brasileira dentro de uma sociedade tão massacrada pela desigualdade. Quero crer que deva prevalecer a regra do concurso público. Então, o fenômeno da preterição do verbete 15 da súmula do Supremo hoje presta-se a inibir que terceirizações se mantenham em excesso quando as administrações já realizaram concurso público e mantém candidatos aprovados dentro do número de vagas ou apenas para cadastro de reserva na validade. Não é uma opção da administração. É um poder dever. Ela deve prevalecer o cidadão que, pelo mérito, demonstrou a capacidade para alcançar aquele cargo, emprego e função e não manter o favor rei daqueles que vêm pela janela, como eu brinco com os meus alunos, pelo Ius Janelandes, o cara vem parar numa função pública da administração brasileira. Outra verbatização da súmula do Supremo, também da mesma data, de 13 de dezembro de 1963, é o verbete 16 da súmula comum. Funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse. Ora, a partir do momento em que a administração pública nomeia o candidato, ele passa a ter direito ao ato administrativo de posse que complementa o ato complexo da investidura. Tanto é que a própria lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Civil Federal, no seu artigo 13, parágrafos 1º e parágrafo 6º, especifica que, após o ato de provimento originário, entenda-se nomeação, o candidato deverá tomar posse em até 30 dias e, para tanto, poderá se valer, inclusive, do mandado de segurança ou qualquer outra medida judicial, porque ele agora tem direito, na forma do verbete 16 da súmula comum do Supremo, para garantir a posse. Se ele não observar o termo de 30 dias, diz o parágrafo 6º do artigo 13, o ato de provimento, a nomeação perde o seu efeito. Imagine isso, pessoal. A pessoa teve tanta dificuldade para galgar o êxito no concurso, é nomeada e nada até o banco de areia e morre na praia porque não consegue tomar posse. E, atento a isso, o Supremo, em 1963, estabeleceu uma orientação às administrações e ao Poder Judiciário Brasileiro. Outra verbete da súmula comum é a de número 17, que entende que a nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Ora, não há mais justificativa para pessoas serem investidas de forma efetiva, de forma permanente, sem a meritocracia do concurso público. E, pensando nisso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, a qualquer momento, a partir do momento que o controle interno da administração ou a provocação por controle externo, observe-se um indivíduo que galga um cargo efetivo, permanente, sem a meritocracia do concurso, deve ser anulada a sua posse. Não há direito adquirido à ilicitude, sem prazo prescricional para tal. A qualquer momento, poderá ser anulada a posse. Inclusive, aqueles colegas, não tendo tanto que ver com o verbete da súmula de número 17 do STF, mas que vêm por ordem judicial a alcançar a investidura e o trâmite judicial se alonga, 10, 20 anos que seja, e que, no final, o magistrado confirme-se, na última instância, que aquela investidura, aquela posse é indevida, o indivíduo perde o direito. A teoria do fato consumado não vai afastar a ilicitude que for alcançada por mera via judicial. Então, não obstante o tempo que o candidato tenha sido nomeado e tomado posse, seja chamado servidor subjúdice, ele poderá ter a sua posse também anulada. A verbatização do Supremo Tribunal Federal modernizou-se já no novo milênio. Em 2003, a súmula de número 683 identificou que o limite de idade para inscrição em concurso só se legitime em face do artigo 7º, inciso 30 da atual Carta Constitucional, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ora, em consonância aos verbetes de 1963, ratifica a Suprema Corte Brasileira que há a possibilidade de se limitar à participação de candidatos em concurso público. Há certas funções públicas que demandam uma idade mínima, por exemplo, para os agentes políticos que se tornem conselheiros ou ministros de tribunal de contas. A idade mínima são 35 anos, porque a maturidade é inerente ao exercício funcional de controle externo em fiscalização contábil financeira e orçamentária, como longa-manos no Poder Legislativo. Então, ali o limite de idade mínima é pertinente. Agora, a administração não pode impor limites sem qualquer pertinência temática. Nós imaginemos, por exemplo, um concurso para a Advocacia Geral da União em que se preveja a altura mínima de 1,70m. Para quê? Para que o advogado tem que ter 1,70m? O advogado pode ser um anão, qualquer problema. Então, a limitação é legítima e pode ser imposta. O que não pode é não haver o que? Enexo de causa, limitação e resultado à função que se pretende alcançar. Na mesma linha, a súmula comum de número 684, da mesma data em que o Supremo Tribunal Federal se reúne não mais como Corte Judicial, mas como Corte Administrativa, em 24 de setembro de 2003, estabelece. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. A banca examinadora, a autoridade que está ali dirigindo o concurso público, ela não pode simplesmente impedir a participação de qualquer cidadão em certame público sem a previsão legal, sem o nexo causal entre a proibição e o efeito funcional que se pretende alcançar. Atento a isso, parece até um bis in idem, né, pessoal? Porque esta ideia já está inclusa em outros verbetes da súmula que estamos hoje na quarta aula analisando. Mas, não obstante, o Supremo fez questão de manter ali a sua posição e ratificar o seu entendimento. Vamos aproveitar agora a oportunidade e vamos chamar mais um colega que nos fará uma pergunta e que vai nos auxiliar contribuindo com a nossa aula. As bancas examinadoras, que são o corpo, o organismo que, de certa forma, gerencia de maneira acadêmica, de maneira administrativa o concurso público, obviamente, observem o edital, mas não podem fugir à observância do sistema normativo. Em regra, os editais estipulam que a banca examinadora é soberana. Vernáculo esse que tem uma certa cautela em observá-lo, porque soberano é o Estado, pelo menos dentro da ficção filosófica da obra O Príncipe de Maquiavel, que pretende o Estado como povo, território e soberania. É claro que a banca examinadora é o organismo dentro do concurso público e deve ter a última palavra. Mas, infelizmente, situações acontecem curiosas de legalidade duvidosa. Tivemos um concurso recente em um determinado tribunal em que os candidatos para a etnia afrodescendente recorrem da negativa da banca examinadora. A presidência do tribunal opta em mandar o recurso para o Conselho Administrativo de Desembargadores, que não tem nada a ver com o concurso público. É o Conselho Administrativo Permanente para Decisões do Tribunal. Ah, o servidor está pleiteando uma diária. Ah, o magistrado está pleiteando um curso no estrangeiro. Eles se reúnem administrativamente. A presidência passa ao Conselho de Administração. Esse Conselho cria uma nova comissão avaliadora da etnia afrodescendente e mantém a decisão da banca. Tudo ilegal. Não há previsão para nada disso. Não há previsão para isso no regimento interno e não havia previsão para isso no edital do concurso público. Então, a banca deve ter dentro do seu organismo a possibilidade de atender a recursos e a possibilidade de rever recursos com outros elementos para a garantia do princípio fundamental da ampla defesa. O que, às vezes, não acontece. Os candidatos, infelizmente, se veem diante da única possibilidade, qual seja a via judicial. Ainda, o Supremo Tribunal Federal edita a súmula número 686 no dia 24 de setembro de 2003, a mesma data das duas anteriores. Ele identifica que, só por lei, pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Ora, realmente, a avaliação psíquica, a avaliação mental do candidato que se tornará servidor, ela é de extrema relevância para a administração pública. A avaliação da psique do candidato, ela é legítima. O que acontece é que, muitas vezes, esta avaliação prevista no edital, ela traz uma generalidade, uma abstração que impede o candidato de exercer com objetividade o seu direito à ampla defesa. O concurso público, nós alertamos no nosso primeiro encontro, ele é pautado na igualdade, que se subdivide na isonomia e na impessoalidade, mas ele também é pautado na moralidade administrativa. A administração, ela tem o dever de estabelecer critérios objetivos. O edital deve perceber qual é a teoria da psicanálise que ele vai adotar. É a teoria lacaniana? É a teoria freudiana? Quais os critérios desta teoria de psicanálise que será observado? Porque o candidato, no momento da sua análise psicológica, ele tem direito a, se inapto for, a entender, dentro do edital, com base na lei, qual o elemento daquela teoria da psicanálise que for ali publicada, publicizada, ele está sendo inapto, ele não está se enquadrando. O que nós vemos, observando, é que muitas administrações falam, olha, vai ocorrer depois da prova escrita do exame psicotécnico. Ponto, dane-se. O candidato não tem ali noção de como será avaliado, quais serão os critérios de avaliação e, obviamente, será cerceada a sua defesa. Preocupado com isso, então, a Suprema Corte Brasileira estipula o verbete 686, que identifica que só a lei pode impor a avaliação psicológica do candidato, não a mera previsão no edital. Ainda tratando agora da verbatização da súmula vinculante ou especial da Suprema Corte Brasileira. Como os colegas sabem, a Carta Constitucional, no dia 8 de dezembro de 2004, ela recebeu a sua 45ª emenda à Constituição. Esta emenda, ela traduziu uma nova feição dentro do que nós entendemos como Estado de Direito, na postura do professor austríaco Jürgen Habermas, que entende que a democracia de direitos se pauta em cinco características, sendo a primeira dela a supremacia da Constituição, em que não há nenhuma outra norma superior à Constituição Federal. Acontece que a emenda 45, ela flexibilizou esse sistema monista para alcançar uma ideia dual em que a Suprema Corte torna-se competente e legítima para estipular os verbetes e sua súmula vinculante, que vão vincular não só todo o Poder Judiciário Brasileiro, mas todas as administrações públicas brasileiras. Desta forma, observa-se que a Constituição, ela mantém-se suprema, mas já há outro mecanismo de inserção de regra no sistema jurídico que não pelo típico Poder Legislativo. O que também, por amor à didática, alcançou os tratados internacionais que versassem sobre direitos humanos desde que, a partir de 2004, fossem recebidos pelo Congresso Nacional por três quintos de seus membros. Dessa maneira, não obstante mantermos-nos no sistema monista, nós temos dois mecanismos de inserção de regra que não pelo Poder Legislativo do sistema jurídico brasileiro. Um se dá pela verbatização da súmula vinculante e outros tratados internacionais que venham a ser recepcionados por três quintos dos membros do Congresso Nacional. Diante dessa nova feição normativa jurídica, a Suprema Corte brasileira, ela verbatizou em sua súmula vinculante de número 13, no dia 21 de agosto de 2008, o seguinte. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefe ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Estamos tratando da situação do nepotismo. Observe, a Suprema Corte brasileira continua ali vibrante, continua ali incisiva na proteção do direito dos cidadãos, dos direitos constitucionais do cidadão, tentando evitar que mantenha-se o vavorrei, o protencionismo e a alocação de familiares, sem qualquer justificativa técnica que o seja, dentro das administrações públicas brasileiras, como tivemos a infelicidade de observar recentemente em um município do estado do Rio de Janeiro, em que o prefeito queria porque queria nomear um membro de sua família. Então, a Suprema Corte brasileira, com seu verbete vinculante número 13, afastou essa possibilidade. Então, a nomeação em cargos em comissão de livre nomeação, que traduzem a ideia de confiança, não podem alcançar os membros da família do agente político. Ainda na mesma esteira, a súmula vinculante de número 44 do Supremo Tribunal Federal, que em 8 de agosto de 2015, entendeu, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação do candidato a cargo público. Observem vocês o seguinte, o Supremo já havia identificado na sua verbatização comum a mesma regra. Só que o verbete comum da súmula do Supremo, ou do STJ, orienta a magistratura, orienta administrações públicas, mas não vincula. Exatamente a denominação reconhecida ao verbete especial do Supremo. Preocupado com isso, o que fez a Suprema Corte? Observando que sua súmula comum não estava sendo atendida, o que faz, verbatiza sua súmula vinculante, o que agora se torna obrigatório que o exame psicotécnico, a avaliação psicológica do candidato, se dê por lei, e não pela mera expressão do edital. Isso é um passo importante, porque baliza as administrações públicas, baliza as bancas examinadoras que agora devem respeitar o preceito, o princípio da legalidade. Agora, vamos tratar um pouquinho dos verbetes da súmula comum do Superior Tribunal de Justiça, a Corte Cidadã. A súmula 266 do STJ, de 25 de maio de 2002, estabelece que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. A súmula comum 266 do STJ apresentou importante avanço na questão do concurso público, porque muitas bancas examinadoras exigiam do candidato que no momento da inscrição atendesse os requisitos. Os candidatos, no momento da inscrição, não têm a idade necessária, não têm aquela especialização de titular que pretende o edital, mas poderia já ter alcançado no momento da posse. O raciocínio feito é, mas qual é o momento que o candidato deve apresentar a sua documentação? Qual é o momento que o candidato deve se mostrar hábil, apto ao exercício funcional ao qual lograr a êxito pelo mérito? É no momento da posse, é no momento do ato final da investidura. A investidura se inicia com a nomeação e se encerra com a posse. É nesse momento que o candidato deve demonstrar que tem a idade, que tem o requisito, porque a entrada de exercício poderá ser imediata e a partir daí ele deve ter os requisitos. Mas e se acontecer de eu não ter, por exemplo, 35 anos de idade no dia que eu estou sendo chamado à posse e vá completar 35 anos de idade, um, dois, três, seis meses depois? O candidato está desabrigado? A orientação das cortes em Brasília, iniciada no STJ e chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que, diante dessa situação que o candidato no momento da posse não tem os requisitos, mas o terá em breve espaço laboral, os precedentes que formataram a jurisprudência das cortes nacionais, é no sentido de que o candidato seja reclassificado para o fim da lista. Por quê? O candidato é o primeiro colocado, são dez vagas. No momento que ele é chamado, ele não tem ali, por exemplo, a pós-graduação, estrito o senso, o mestrado desejado. Ele pode pleitear à banca ou na via judicial que seja reclassificado para agora décima colocação. O segundo se torna primeiro, o terceiro se torna segundo, o décimo se torna nono e ele que era o primeiro, tornar-se-á o décimo. Por quê? Fere direito de qualquer administrado? Dá para eu convalidar este ato de reclassificação? Eu estou prejudicando os terceiros de boa fé? Está havendo qualquer evasão do erário? As respostas são negativas. E por conta disso, a jurisprudência tem entendido que há a possibilidade de reclassificar o candidato que no momento da posse não apresenta os requisitos estabelecidos no edital para o fim da lista. Não dá, como pretende um órgão de fiscalização do Tribunal de Contas no Estado do Rio de Janeiro, querer colocar o candidato no meio da lista. Isso realmente não tem nenhum cabimento e não há nenhum precedente judicial para isso. A reclassificação nesse tocante em que não há os requisitos deve se dar para o fim da lista em observância aos artigos 50 a 55 da Lei 9784 de 1999, isto é, sem prejuízo aos terceiros de boa fé e sem dano ao erário público. Ainda com relação ao STJ, agora bem recente, em 24 de maio de 2013, a súmula 377 daquela corte identificou que o portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Ora, pessoal, qual é o momento, qual é o critério para se estabelecer a deficiência física? Quando faz jus o candidato a concorrer pela classificação especial aos portadores de necessidades especiais? Isso deve ser trazido na lei. A lei deve identificar, mas a lei não alcança todas as realidades sociais. O que o STJ pretendeu com o seu verbete 377 é identificar que a pessoa que tem o fenômeno no jargão popular da cegueira em apenas um dos olhos, ela também tem o direito a concorrer como portador de necessidade especial. Então, na ausência do Estatuto do Concurso Público, na ausência da especificidade de uma lei, atende o STJ como corte cidadão um pleito que eu acho justo, que deve atender com esta minoria, porque a intenção é a inclusão da etnia afrodescendente, dos portadores de necessidades especiais, dos afrodescendentes, dos indígenas, todas as minorias que precisam restabelecer direitos na sociedade brasileira. Ainda na súmula do STJ, nós temos o verbete de número 552, que data de 4 de novembro de 2015. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concurso público. Ora, aqui o STJ teve um posicionamento diferente do que teve na questão visual. Aqui na questão auditiva ele entendeu, se você só tem a falha na audição em um dos lados, você não poderá concorrer à vaga para portadores de necessidades especiais. Foi a interpretação do Superior Tribunal de Justiça. Vamos aproveitar então e vamos chamar o colega para mais uma pergunta. Existe orientação já verbatizada nas súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça? Existem várias súmulas comuns e várias verbetes da súmula vinculante do STJ e do STF, como estamos analisando aí desde o início da aula de hoje. Importante observar que esta positivação da jurisprudência das Cortes Nacionais, ela se deve grandemente à falta de tempo de os órgãos legislativos exercerem a sua competência originária e proporem a lei sobre o concurso público. O que não podemos assistir é mais de 20 anos, praticamente 30 da Carta Constitucional e ainda termos vácuos legislativos sobre situações não só tão relevantes como a designação de um futuro servidor, mas como a ferramenta da implementação da igualdade para a dignidade da pessoa humana. Ciente disso, as Cortes Brasileiras vêm aí comumente em sua súmula comum e também em sua súmula vinculante expressado o entendimento das Cortes Brasileiras. Os enunciados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eu peguei um tribunal que não fosse nacional para a gente identificar como as Cortes dos Estados da Federação têm entendimento acerca de algumas questões. Achei pertinente trazer a situação da minha origem, que é o Estado do Rio de Janeiro, exatamente por conta das questões de segurança pública. Temos, então, o enunciado, o aviso número 33.8, de 23 de julho de 2002, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em corte administrativa, identificou, não constitui ilegalidade a exigência de exame psicotécnico e social com caráter eliminatório em concurso público. Esgotamos a questão do exame psicotécnico pela viabilização das súmulas do STJ e do STF. Mas aqui eu pontuo a avaliação social, típico de concursos para força policial ostensiva, força militar, força judiciária civil, em que a análise pregressa da vida do indivíduo pode ser um óbice para o ingresso na administração pública. Como a beleza do direito, nós podemos interpretar este enunciado de uma forma positiva ou de um aspecto negativo. O aspecto positivo é evitar que crimes contra a administração pública se mantenham, que a corrupção avance num Estado como o Rio de Janeiro, que sofre tremendamente com atos de corrupção. Então, você tem esse viés positivo. O que vem provocando juristas e a própria jurisprudência para repensar este enunciado é quais são os elementos objetivos. Como é que o candidato se defende de qualquer inaptidão pela avaliação social? Porque muitas vezes a força ostensiva policial militar não deixe que o colega que mora numa comunidade ingresse para a força policial. O problema é que a cidade e o Estado do Rio de Janeiro estão repletos de comunidades. Como, então, articular os dois entendimentos? Salvo outro juízo, a lei e o edital, ambos, devem estabelecer critérios objetivos para esta análise. Objetivos a ponto de serem previstos no edital e a ponto de você poder utilizar como defesa ciente daquilo que você está ali sendo questionado acerca da sua conduta social. No mesmo sentido, em 23 de julho ainda de 2002, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no seu enunciado agora 33.9, identifica que os requisitos de idade mínima e máxima constantes do edital, assim como a altura, atendem ao princípio constitucional da isonomia, desde que compatíveis com a finalidade do cargo, também de 23 de julho de 2002. Só traz à tona o que venhamos falando nos nossos encontros, nas nossas aulas. Pode haver uma limitação, idade, altura, desde que esta limitação tenha relação com exercício funcional? A tatuagem, falamos na aula passada, pode a administração ainda proibir o exercício da intimidade humana e impedindo o cidadão que tem uma tatuagem de ingressar para a administração pública? A resposta deve ser depende. Depende porque o candidato que presta concurso público com uma tatuagem no braço para a polícia militar, essa tatuagem vai ser coberta a maior parte do tempo pelo uniforme da instituição. nacional. Agora, se o colega faz o concurso para o Ministério das Relações Exteriores, para o Itamaraty, e tem a tatuagem que transcende a gola vindo até o pescoço, a aparência física para um membro do Itamaraty é de extrema relevança. Se salva outro juízo, não seria ilegítimo proibí-lo de ter uma tatuagem tão visível. É claro que essa é uma questão de bom senso, o grande desafio ao brasileiro. Ainda no enunciado do Tribunal de Justiça Fluminense, número 67.2, um pouco mais recente, em 7 de dezembro de 2006, entendeu a Corte Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que é lícita a eliminação de candidato em concurso público para polícia militar e corpo de bombeiro militar com base em investigação social desde que previste em lei e no edital do concurso público. Observe, de alguma forma, o enunciado 67.2 de 2006, ele supera o enunciado 33.8 de 2002. Por quê? A previsão na lei. O enunciado em 2002 não fazia menção sequer à norma editalice, muito menos à lei de processo legislativo, mas atendendo aos reclames que chegam ao Judiciário Fluminense em 2006, revê complementando o seu enunciado de número 67.2 para que identifique a possibilidade de investigação social desde que prevista na lei e prevista no edital do concurso público. Dessa forma, pessoal, nesse nosso quarto encontro, observamos que a jurisprudência brasileira, ela está atenta, ela está alerta, não obstante muitas vezes a falha legislativa ou a falta de percepção da relevância que o concurso público tem para a cidadania brasileira, observamos que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, vem aí com grande força defendendo os interesses e os direitos dos administrados concursandos. E com isso, observamos que limites podem ser impostos desde que haja uma pertinência com a função a ser exercida. Observamos que a análise psicológica pode ser realizada na forma objetiva da lei. Observamos que pode haver o limite de idade, o limite de massa corpórea, mas será que eu posso limitar o quantitativo de dentes do candidato? O candidato vai morder quem? Que função pública o candidato mete a dentada no cidadão? Então, obviamente, essa regra seria uma regra de constitucionalidade duvidosa. A uniformização da jurisprudência brasileira ainda depende de um grande avanço, mas a gente consegue perceber, especificamente no STJ, no STF e a partir de alguns exemplos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que há sim uma grande preocupação acerca das regras que devem ser observadas pelo concurso público. A banca examinadora deve ser formada de pessoas experientes, ela deve ser formada por servidores públicos da própria instituição que almeja o concurso público. A análise das regras editalícia não pode representar um mero copia e cola de outros concursos públicos. Às vezes, observamos editais para a polícia civil de um Estado que estão ali praticamente idêntico na sua norma, no seu edital, às regras do concurso da Polícia Federal. Por mais similar que aquelas atividades possam exercer, que as funções possam exercer, não podemos pensar ou esquecer que aquelas atividades têm suas peculiaridades funcionárias. A Força Policial Ostensiva Federal, ela tem, por exemplo, ali uma atribuição de observância das fronteiras que as polícias civis judiciárias nos seus Estados não têm. Cabe ao edital, cabe às bancas examinadoras se alinharem ao entendimento da jurisprudência para evitar o excesso de demandas, o excesso de judicialização. Temos observado grandemente nas estatais de direito privado uma ausência de vontade política em levar a cabo o concurso público, escondido pelo manto, protegido pelo manto da terceirização, em que várias pessoas que almejam funções nessas estatais ficam desabrigadas pelo fenômeno das terceirizações. Cabendo a elas, então, o quê? A busca da via judicial para implementar o seu direito. Muitas vezes, essas atividades das administrações indiretas de direito privado com fim lucrativo, que estão em pé de igualdade com empresas parecidas a elas do propriamente dito setor privado, fazem com que pensem equivocadamente que estão desvinculadas das regras do seu regime híbrido. A natureza privada das estatais não as retira das regras do direito público, o dever de licitar, o dever de prestar contas para o respectivo tribunal de contas, o dever de observar o concurso público. Não dá para pensarmos administrações brasileiras que foram formadas com recurso orçamentário da carga tributária, trabalhista e previdenciária de toda a sociedade brasileira, que agora se entende uma empresa privada com um fim lucrativo dissociado do interesse da sociedade. Isso é um ledo engano, isso é um equívoco. Temos de perceber que a jurisprudência, o STJ, o STF, eles vêm gradativamente verbatizando na sua súmula inicialmente comum, orientando as administrações. Estamos aí diante de várias críticas de um constitucionalismo positivo, em que se reclama que as cortes judiciais brasileiras substituem a vontade dos organismos eleitos pela sua vontade própria. Mas será que é apenas isso? Será que também não há uma certa omissão das casas legislativas em atender aos reclames populares? E o concurso público é da vida do brasileiro. Todos nós já tivemos, temos e já tivemos algum elemento em alguma função pública. Eu sou ex-funcionário da Petrobras, meu pai, ex-funcionário do Banco do Brasil, é da nossa sociedade. O Brasil viveu um grande momento da estatização das atividades, uma proliferação de estatais enormemente, principalmente das décadas de 30 até a década de 80. Num outro encontro nosso, eu alertei que em 1985 foi feito um censo pelo Ministério de Desenvolvimento que identificou que só a União Federal administrava 500 estatais, das quais 360 eram empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso não é um Estado que intervém no setor privado, isso é um Estado que é o setor privado. Essa política pública adotada, principalmente nos Estados unitários das décadas de 30 às décadas de 80, ele representou à cidadania brasileira uma percepção, uma vontade, um desejo de participar da administração pública. Esse desejo veio de encontro à situação que vivenciamos por séculos da escravidão da etnia afrodescendente, o genocídio dos indígenas brasileiros. Daí a importância de políticas públicas de inclusão dessas minorias. Por isso que as cotas raciais são ainda importantes. É claro que a normatização, que a legislação que trata das cotas, poderia ser mais objetiva, porque a autodeclaração, ela simplesmente traduziu um oportunismo que possa acontecer. Se observarmos a aula de hoje, atentarmos-nos às súmulas comuns do STJ e do STF com mais força aos verbetes da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, vamos perceber que o judiciário, que a doutrina, estão aí cientes, estão observando a problemática do concurso público. O nosso encontro de hoje, então, analisou as súmulas das Cortes Brasileiras e para algum delineamento do procedimento do concurso público, para que possamos alcançar o sonho da carreira pública de uma forma mais legítima e evitando as desnecessárias judicializações. As bancas examinadoras podem se alinhar às orientações da jurisprudência brasileira e que, no que lhe coubere, que houver previsão, a própria legislação atinente ao concurso público. Vamos chamar, então, a participação de mais um colega nas ruas. Gostaria de saber se pode haver concurso interno. Érica, a questão do concurso interno era um modelo anterior à Constituição Federal de 1988. Como tivemos a oportunidade de observar hoje, no nosso quarto encontro e nos encontros que nos antecederam, a nova Constituição Federal, vigente atualmente, ela pretende a vinculação para todas as atividades funcionais públicas. Ora, é claro que é da natureza humana a intenção de melhorar. Então, a pessoa galga cargos, galga posições no setor privado e também no setor público. Acontece que, agora, esse escalonamento que altera a carreira do trabalhador público, do servidor, ela obrigatoriamente deve se dar por concurso público. Vivemos, por algum tempo, a possibilidade dos chamados concursos internos, como a Érica trouxe com bastante relevância a nossa questão sobre se pode ou não haver o concurso interno. Até a Constituição anterior, era muito comum, principalmente naquelas carreiras técnicas. A pessoa fazia um segundo grau técnico, técnico contador, técnico do petróleo, e dentro da estrutura empresarial fazia uma prova interna e pulava da carreira de técnico contador para contador. Isso era um viés plausível dentro da Constituição Federal de 1967, de 1946. A nova Carta Constitucional, ela estabelece um Estado democrático de direito. Essa democracia de direito, ela demanda o máximo de transparência, o máximo de publicidade. Então, obviamente, o cidadão pode pular de carreira, deixar de ser técnico contador para ser contador? Pode, mas vai ter que fazer novo concurso público. Ele não pode simplesmente fazer um concurso interno sem a ampla publicidade para alcançar uma melhora individual. Porque estaria, então, de alguma forma, violando as regras constitucionais do concurso público. E eu reitero, faço questão, em todas as aulas fiz essa menção. O concurso agora, ele é esse mecanismo que auxilia a gente a alcançar a democracia de direito. Ele transcende a noção de ser uma escolha de recurso humano. Então, dentro da visão de uma cidadania, de uma dignidade humana que o concurso pela igualdade pretende alcançar, o concurso interno não tem mais espaço. Na próxima aula, a gente vai ter a oportunidade de analisar especificamente situações como essa. Hoje, nós ainda temos algumas hipóteses que a pessoa pode pular, alcançar uma carreira pública sem concurso público. Mas essa não é a regra. Nós tivemos oportunidade de observar na aula 2 que ainda temos situações que a pessoa pode alcançar sem concurso. O cargo em comissão de livre nomeação, os servidores temporários, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar. Mas você tem a previsão na Constituição. O próprio magistrado do 5º Constitucional, em que a Ordem dos Advogados do Brasil indica um advogado, ou o Ministério Público indica um procurador de justiça que, para oxigenar a via judicial, tornar-se-á desembargador. E os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Não é que não possamos alcançar cargos sem concurso. Ainda há alguma previsão, mas a ideia central, a ideia principal, é o concurso interno. Então, fora as hipóteses constitucionais de que algumas carreiras possam ser alcançadas, a regra é a do concurso público. E não é mais legítimo se ter o chamado concurso interno. Eu sou o professor Sérgio Camargo, advogado especialista em concurso público, e este é o Saber Direito. Até o próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet. E você também pode estudar pela internet. E você também pode estudar pela internet. E você também pode estudar pela internet.